A Gabriela é dona de casa e mãe de três filhos. Durante a pandemia, a situação da família ficou complicada e foi preciso buscar ajuda. Eu vim aqui por causa da necessidade, né? O meu marido teve a jornada reduzida e o salário reduzido. Aí a gente começou a passar dificuldade dentro de casa com três crianças. E o único lugar que eu tive para me ajudar foi aqui, a princípio. Eu cheguei aqui, aí no estacionamento eu perguntei, né? Se estava tendo distribuição de cesta, ele pegou e pediu para mim conversar com o responsável pelo cadastro. Aí eu cheguei, nossa, ele foi super simpático, me atendeu muito bem, com todo carinho. A gente se sente acolhida, né? Aí ele perguntou o que aconteceu. Nossa, muito disposto, trouxe a cesta já, a gente já saiu. Veio eu, minha mãe e minha irmã com as crianças e a gente já saiu daqui com a cesta. Pelo menos dois milhões de brasileiros tiveram a renda reduzida nos últimos dois anos e caíram na linha da extrema pobreza. É o que aponta o cadastro único do governo federal. São dados difíceis de noticiar, já que estamos falando de famílias e crianças que não sabem se vão ter o que comer nas próximas refeições. Assim como em todos os cantos do país, São José também enfrenta esse problema. Situação que depende de medidas urgentes, seja por parte do poder público ou de entidades sociais do terceiro setor. Essa paróquia, localizada no Jardim Satélite, na zona sul da cidade, deu exemplo. Desde o início da pandemia, voluntários têm arrecadado alimentos no segundo domingo de cada mês para doar a quem mais precisa. No começo, tudo parecia que ia ser pequeno para pouca gente, mas bem diferente do que a gente pensava. A coisa cresceu muito. A coisa cresceu muito. Muita gente começou a procurar a nossa ajuda. Muitas famílias pobres vieram até nós. E aí a gente pediu ajuda para o motoclube. Nós temos o motoclube aqui na nossa paróquia, o Ruá, para que eles dessem um apoio para a gente, para a gente fazer essa arrecadação nas ruas da nossa paróquia. Então já se passaram dois anos, e uma vez por mês a gente sai, e hoje é o dia, a gente sai em todas as ruas da nossa paróquia. Os motociclistas vão à frente, depois os carros de apoio, os voluntários, e a gente vai pegando os alimentos que nós recebemos como doação. Tem gente que vem aqui e traz um sabonete. Tem gente que vem aqui e traz meio quilo de macarrão. Tem gente que traz um pacotinho de feijão, outro traz já um pacote de arroz, outro traz um açúcar. E assim vai juntando um trabalho de formiguinha. E no final a gente tem feito pelo menos mais de 600 cestas por mês e entregue às pessoas, às famílias carentes. O Ruã é voluntário na paróquia. Faz parte do motoclube Ruá, um grupo de motoqueiros que passa de casa em casa para arrecadar os alimentos. Um trabalho que ele faz questão de realizar, já que com esse ato tão simples pode ajudar o próximo. O sentimento nosso é sempre de ajudar o próximo. Então a gente se sensibiliza muito, porque tem crianças em necessidade, precisando das coisas. E nas nossas doações que a gente faz, a gente ajuda muitas vezes alfanato, asilos. E hoje a gente procura sempre ajudar com os que mais necessitam mesmo, com mais prioridade, que são os asilos. Para o vereador Zé Luiz, o apoio do poder público no contexto voluntário é essencial. Segundo o parlamentar, é preciso que mais pessoas se mobilizem pela causa, como uma forma de minimizar os impactos sociais desse período tão difícil que foi a pandemia. Esse ano nós estamos completando 30 anos de paróquia Espírito Santo. Só para ter uma ideia, estou aqui a 35. Então estou aqui desde a época que era a capela, capela ainda do Espírito Santo. Então vi a paróquia nascer, crescer, participar de grandes projetos, a construção dessa igreja aqui para o bairro. Para mudar a realidade de pobreza que tem afetado diversas famílias, o parlamentar ainda destaca a necessidade da Câmara pensar políticas públicas que foquem na segurança alimentar da população. Sobretudo nas pessoas mais vulneráveis. Acho que nós temos que pensar na segurança alimentar. Quando a gente fala em política pública, tem que pensar em segurança alimentar. É um grande programa. O município tem que estar atento à segurança alimentar. Nós estamos... Tem pessoas em São José dos Campos que passam necessidade de alimentos e nós temos que pensar dessa forma. Então eu acredito que quando a gente fala em ajudar em termos de política pública, é pensar em segurança alimentar que engloba tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje. O parco da igreja, Padre Rogério, também argumenta que a união das pessoas, aliada à solidariedade, fazem a diferença. Uma corrente que, segundo ele, se espalhou por São José. Temos muito o que caminhar. Muita gente procura ajuda. Ao invés de as coisas melhorarem nesse aspecto, a gente está vendo que as coisas não estão melhorando, gente. O número de famílias que estão passando pela situação terrível, pela tragédia da fome, aumenta cada dia mais aqui na cidade de São José dos Campos. Então eu peço, por favor, ajude na sua igreja, ajude na sua paróquia, veja como fazer chegar a sua doação às pessoas que mais precisam. Se quiser, mande aqui para nós. Nós garantimos, garantimos que nós vamos fazer chegar esses alimentos na mesa de quem realmente tem necessidade. O parlamentar ainda frisa que iniciativas como esta, que a paróquia realiza, são indicadores para o poder público da necessidade de mobilizar ações para reduzir a pobreza. Segundo o vereador, a Câmara, assim como todas as autoridades, devem estar atentos aos problemas sociais do município e do país. Está atento. Está atento nas comunidades porque tem pessoas passando necessidade. Então, não é que é só aqui no Jardim Satélite. Tem que olhar a cidade toda, principalmente as periferias. Ficar atento a isso. E diante do clamor das pessoas, realmente ir à luta e propor mudanças no orçamento, na parte social, enfim. Não pode ficar quieto. Tem que tentar se manifestar para ajudar essas pessoas. Eu acho que é isso. Isso aqui é um grito de esperança que a gente faz aqui também na nossa comunidade. E a Gabriela, que recebe esta ajuda nesse momento tão difícil que o país atravessa, deixa um recado. Para quem doa também, eu falo, olha, continua, porque ajuda, ajuda de verdade. De verdade mesmo, lá em casa nossa, estava precisando muito. E aí E aí E aí Obrigado.